Não aceite a proposta Acabou o teu sofrer Não há mais o que temer A vitória, meu irmão Sinta no teu coração É pra você Amarrado Em nome de Jesus A minha vitória Quem garante é Jesus Tá amarrado Em nome de Jesus A minha vitória Quem garante é Jesus Não duvides, creia agora É Jesus O escudo forte Pra te proteger E só Ele tem nas mãos A saída e a solução Pro teu viver Acabou o teu sofrer Não há mais Não há mais o que temer Aleluia A minha vitória Quem garante é Jesus Quem garante é Jesus Não há mais o que temer Não há mais o que temer Não há mais o que temer A CIDADE NO BRASIL